Sou de Night City da classe, mas baixa olhares Desprezam quem veio do nada, mas tem quem persiste Sonhos de outro alguém, apenas eu e minha mãe Sem contar com ninguém Tão clara a esperança que tem em mim Por você mãe que eu vou continuar Mesmo não sendo meu sonho, eu por te vou tentar Não precisa chorar, não precisa Mas é desse igual que existe, o preconceito existe Tenta nos fazer refém, e sei que do modo que olham pra mim na escola Olham pra você também, de falta a vontade é subir pra ser visto Poder ser ouvido no último andar, mas nos vejo caído Sentam um plano de saúde rico esperando a morte chegar Normalizaram o descasso, a classe social de tal quanto eu valho Depois que você se foi, mãe Me vejo indefeso, tô fraco, mas esse não vai ser meu freio Total bilhado não, eu tô ruim Total quero que nós façamos assim Quero que implante isso em mim Isso em mim Sabor sabe-se que pode machucar-se então Sabor sabe-se-sabor Sabor sabe-se-sabor Traga o nosso sangue Muita me envenenar, e perfeição Limite-se-sabor Não precisa ouvir do mundo Puxa o seu corpo do sangue e diz adeus Mais um metal nesse corpo Então conheço Lucy, sinto algo que eu nunca senti Com meu corpo modificado eu tenho, sente talado em mim Eu me sinto especial, pra mim é normal, posso repetir Não tem mais volta pra mim, já não tem mais pra onde eu fugir Eu me sinto automatizado, menos orgânico E cada vez mais sou mecanizador Realidades virtuais nos aproximam, mas o sol parece real Pousos lunares faz traumas terrestres soarem um pouco menos mal, menos mal Então sigo adiante, torno um cyberpunk Tem faticos da mente, me vejo banhando de sangue Falhas tão frequentes, mas não sou mais como antes Eu quero ser especial, tenho me sentido bastante bem Promessas que fiz mantém, vejo em minhas mãos Minha missão de dar orgulho ao mente Em partes iguais, devido louco pra mim, pra minha gang Eu só trabalho assim, desse modo eu fiz meu nome sem pisar em ninguém De zero a cem eu vou Contagem regressiva ao inferno Minhas inocentes em minhas mãos se tornam meros Os graças que me lembram que cê já não tá mais perto de mim Quem eu sou, já tá na minha mente, eu entendo solto solto Pela psicose na minha mente, eu quero te mandar Que eu tenho sonhos, não quero lembrar Toma te encontro em mim, de um gosto que eu devo salvar Mas, será que tá vendo? Olha quem te simula é mais leve Mas ela ainda tá te sentindo Lucy não dá pra te levar, eu te peço desculpa Lucy me lembra, o seu olhar me chama igual farol Luas, dofos, gão de estrelas, caso brilhem muito Mas até que eu consigo sentir o calor do sol 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 Sabe, sabe, sei que pode, mas nunca se é O calor do sol Quando eu sonho assim, eu sou oas, o que nem 광 a última Ver exauro, lemme e sai, eu não percebi Eu sou, já tá ficando em mim, de uma junto Você só consegue falar, você tem um bar Mas viu mig, de menos F SP A T ja, ou algo Cho que você estou em mim Morro do sol Obrigado.